um animal acabou de atacar um atacar a galinha aqui ó marca de sangue ali a galinha foi atacada a galinha foi após ela que terá que aproveitar que foi terá quase umа E aí? 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 Mas... E aí? E aí? Vocês que animal que vocês acham que foi? E aí? E aí? E aí? Onça ou gato maracajá? Onça ou gato maracajá? E aí? E sumiu algum outro bicho? Rapaz, eu acho que eu tenho pra mim que sumiu. Parece que era três. Só tem dois. Que aqueles dois estão ligados ali com a cangadinha. Ó, esse aqui é o... Aquele nosso amigo lá que foi pescar com a gente. E ele diz que... Ele desconfia aqui que foi uma onça que andou por aqui agora. Tá atacando uns animais aí. Sumiram um, sumiu outro. E tá dormindo. Aqui ó. Ó, eles dormem aqui na rua. Parece índio. Tem outro ali também ó. Maracajá. Tá dormindo aqui ó. Daqui a pouco a onça vem aqui e come eles aqui. Tá, vocês estão tudo loucos dormir aqui na rua. Os cachorras coaram aqui ainda há pouco. Porque tem um bicho atacando aqui ó. Atacando aqui a criação deles. Sumiu o que que sumiu? Que vocês falaram que sumiu? Sumiu uma galinha. Sumiu uma galinha e uma tá machucada lá né? É, uma galinha e uma pata. Uma galinha e uma pata? É. Mas não deu pra ver pegada ali não né? Ainda não. Tudo so, mas pode estar droga novo. Um salo daqui! Deixa eu sair daqui agora, tá? adapter. Qual oんですio? Per´mễ корando. Não, não! Obrigado.